Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje abrindo caixas da semana 35, a terceira semana da vitrine 9. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom gente, então vamos lá, semaninha 35 na área, gente. Novamente eu peço aqui desculpas para vocês por conta do vídeo anterior, né, do abrindo caixas da semana 34. Eu gravei normal, mas eu acho que o... não estava conectado direito no meu celular, né, o microfone, então ficou daquele jeito. Mas deu tudo certo, vocês assistiram, mesmo assim vocês assistiram, vocês gostaram, né? Tá, mas desculpa mais uma vez, espero que esse aqui seja ótimo, eu já dei uma conferidinha ali na introdução, tá tudo bem, né, espero que continue assim, tá bom? Então é isso, gente, semaninha 35 na área, é a terceira semana da vitrine 9, a caixa chegou hoje cedinho, né, mas eu estou gravando agora depois que eu volto da academia, tá bom? E eu vou mostrar para vocês tudo o que foi pedido essa semana, tá? Lembrando que eu já estou na última semana da vitrine 9, meu site fecha sexta-feira, então se você quiser alguma coisa ainda da vitrine, corre que ainda dá tempo de você adquirir o seu produto, tá? Tem caixa surpresa também, já está aqui separadinha, que teve nessa semana 35, inclusive na semana 36 também está disponível uma caixa surpresa, o que eu acho que o valor é 200 reais, é 199,90, tá? E eu acho que no mais é isso, tá, gente? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se não é inscrito, aproveita já se inscreve aqui no canal, deixa um like no comecinho do vídeo para ajudar aqui o canal para fortalecer, estamos quase chegando a 79 mil inscritos, né? Então vamos aí devagarzinho, a gente chega lá nos 100, até o final do ano, se Deus quiser assim, a gente vai chegar, tá? E ao final do vídeo, deixem nos comentários o que vocês estão achando da vitrine 9, tá? Já estamos aí quase com o pé na vitrine 10, já estou ansiosíssima já para fazer o pedido da primeira semana para chegar e a gente mostrar as novidades, tá? Então vamos lá, gente, sem mais conversação, bora lá para o vídeo, né? Eu vou começar mostrando logo alguns utensílios que estão aqui na minha frente para daí já desocupando aqui, tá? Apareceu na oferta da hora, gente, essa colher aqui, tá? Essa colher é a colher garfo, ela encaixa naquela outra que é toda fechadinha que eu mostrei no vídeo até anterior, tá? Aí eu tive venda de uma, peguei mais uma, porque eu estou com uma ali disponível de pronta entrega, então já faz um kitzinho aí, tá? Ela estava na nossa oferta da hora, eu gosto bastante dessas colheres, eu já até falei no vídeo anterior para vocês, né? Mas ficou daquele jeito, mas mesmo assim eu gosto bastante delas, ela tem um cabo bem alongado, tá? Aí foram duas. Também na oferta da hora apareceu a escumadeira ideal, que é essa daqui, ó, ela é bem grandona, gente, ó, tem alguns furinhos, tem um nomezinho tapoeira aqui, tem esse furinho também, caso você queira deixar ela penduradinha, né, ó, ela é bem grande, tá? Aí eu tive venda de uma unidade e também tive venda, gente, de... das facas, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, a faca serrilhada, eu... deixa eu abrir aqui, ó, a faca serrilhada, ela está na nossa vitrine, que é essa rosinha aqui, ó, coisa mais linda, olha só, ela é muito linda, a faca serrilhada, está disponível na vitrine, tá? Tem o nomezinho tapoeira aqui, o cabinho dela é rosa com preto, aqui o protetorzinho dela é todo rosinha, ó, muito lindinho, gente, muito lindinho mesmo, então, está disponível na nossa vitrine, se você ainda não adquiriu sua faca, a gente adquire, tá? Eu estou pegando, fazendo o kitzinho dela, porque depois eu quero fazer uma roupa bem topzera dela, é... depois que tiver tudo completinho, né? Aí foram das serrilhadas, foi uma, duas, três e quatro, tá? Peguei quatro serrilhadas e apareceu na oferta da hora a vermelha que veio na oferta, na vitrine anterior, né, e na vitrine oito, aí apareceu na oferta da hora, aí eu peguei, eu tive venda de uma, acho que uma está disponível, olha só, ah, eu amo essa daqui, sério, essa eu estou apaixonada, eu não tinha ela ainda, eu estou apaixonada demais, usa a minha todo santo dia, gente, olha, muito, muito, muito linda, quem não adquiriu essa faca aqui, gente, olha, perdeu, viu, porque é maravilhosa, maravilhosa, sabe? Zero defeito essa faca. Aí uma está vendida e a outra está disponível, tá? É, continuando, eu também tive venda de um kitzinho de xícaras medidoras, olha só, gente, que cor linda, nesse tomzinho de maçala aqui, tá, ó, coisa mais linda, eu gosto bastante das xícaras, eu tenho um kitzinho, porém o meu é aquele roxinho que veio, ó, temos aqui o tamanho de 60ml, 80, 120, 160, 180, 240, o tamanho que eu mais uso sempre, muito, 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 é esse daqui, ó, que é o maior, de 240ml, que é a medida que eu faço o bolo, as receitas aqui, tá, então esse aqui é o tamanho que eu mais uso, gosto bastante, gente, e é bom que fica encaixadinha uma na outra, então você não vai perder, então coloca tudo bonitinho ali no cantinho do armário, né, daí fica perfeito, aí eu tive venda de uma para essa semana, tive venda também de duas pragelas, que está lá no finalzinho do vitrininho, ofertas imperdíveis, tá, elas são de 150ml nessa corzinha aqui, bordô, linda, 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 olha só, gosto bastante das pragelinhas, né, é, pra colocar temperinho, cebola, alho, gosto bastante, 150ml elas são, tá, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó, ela é toda brilhantezinha por dentro, aí foram duas aqui essa semana, deixa eu fechar aqui, pronto, fechou, aí tive venda também de um copinho com bico de 200ml aqui, ó, do, da Dory, Nemo, aí tem a tartaruguinha, ó, esse copinho, gente, ele vem com duas tampas, vem com essa tampinha aqui que tem dois furinhos e vem com essa outra tampa aqui, tá, caso você vai colocar na bolsa, você coloca essa tampa, bonitinho, que não vai vazar, tá, e quando o bebezinho for tomar aguinha, um suquinho, você tira essa tampa e coloca essa daqui, tá bom, é de 200ml, ó, deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, muito, muito, muito bonitinho, tá, aí eu tive venda de um, aqui temos três tábuas, tô usando a minha todo dia, eu até mostrei lá no Instagram, se você não me acompanhar no Instagram, gente, vocês estão perdendo muita coisa, tá, é super simples, gente, né, é muito simples de criar um Instagram, super simples, ó, coloca lá, cria o Instagram, vai lá na aba de pesquisa, coloca lá, Alana Barreto, já aparece o meu nome já, tá, mas é arroba Alana Barreto 26 oficial, tá bom, tá perdendo as coisas, gente, que lá eu posto muita coisa, tô postando também a minha evolução, né, do emagrecimento, na academia, quem viu, se surpreendeu com o resultado, né, porque tá bem diferente, gente, então vai lá me acompanhar lá pra vocês ficarem por dentro de tudo, é, segunda-feira mesmo, eu fiz uma live lá, uma live shop, mostrando as peças de pronta entrega que eu tinha, graças a Deus fiz bastante venda, pretendo fazer outra, vou ver aí, é, na próxima semana, então vai acompanhar por lá, que vocês estão perdendo muita coisa se vocês não acompanham por lá, tá, olha só, ela é muito linda, tábua rosa aqui, gente, se vocês não adquiriram, adquiram, ó, ela é mais ou menos esse tamanho aqui, linda, 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 gente, gostei bastante, tô apaixonada, e como ela é rosinha, gente, vou até mostrar no Instagram, como ela é rosa, ela não aparenta tanto os riscos como a tábua preta, né, a tábua preta de policarbonato, como a tábua preta, os riscos depois vão ficando meio esbranquiçados, mas nessa daqui até a minha, até agora, né, não tá aparentando nenhum risco, só se eu colocar, tipo assim, se eu fizer assim, aí eu consigo ver, mas se eu olhar assim pra ela, eu não vejo nenhum risco, tá, porque como ela é rosinha, acho que por conta disso, tá bom? Então bora lá, gente, a última semana da vitrininha aí, ó, bora lá, é, adquirir as peças que você tava em dúvida, né, tá acabando já a vitrine. Vamos continuar aqui, também tive venda de dois packs que tava na oferta da hora de Eco Tupper, tá, os dois já estão vendidos, eu não tenho disponível, foi até o meu vizinho aqui que comprou, tá, nesse pack tava, é, tinha uma Eco Tupper de um litro, uma Eco Tupper de 310 na cor, nessa cor rosinha e uma na cor, é, nesse tonzinho de verdimente, tá, aí foram dois kits que eu peguei e os dois já estão vendidos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a Eco Tupper de um litro é essa daqui, com glitter, tá, ela não vai ao freezer, ela tem uns glitterzinhos, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ela é de um litro dessa cor aqui, linda, olha só, flip top, e essa daqui, ó, ai gente, que cor linda, tá na vitrine essa daqui, tá, gente, essa daqui é a outra que eu vou mostrar de 310ml, dá pra você pedir na vitrine, é de 310ml, flip top, vem com a cordinha, tem a transparência, então dá pra você ver ali, né, o nível de água, tudo bonitinho, e essa outra aqui, gente, olha que coisinha mais linda, apaixonada, muito fofinha, gente, olha só, tá, então essas duas aqui, se você quiser, tá disponível na vitrine, então você consegue adquirir, fazer seu pedido, tá, 310ml, então o kitzinho que tava na oferta da hora era esse, a Eco de um litro e as duas aqui de 310ml, tá, a Eco de um litro eu não tenho disponível, porque os dois kits já estão vendidos, mas se você quiser as de 310ml comprar, tá disponível pra pedidos na vitrine, tá bom? É de Eco Tupper também, eu tive venda que apareceu na oferta da hora, dessas duas aqui, no caso eu tive venda de duas, né, mas é só uma nessa cor aqui linda, essa daqui já é de freezer, tá, essa é de 750ml, olha que linda, muito linda, gente, que tom lindo de verde, né, só pra você pegar as de 310ml aqui, pra vocês verem aqui a cor, né, a diferença, tem uma diferencinha de cor, tá bom? Aí eu tive venda de duas Eco Tupper de freezer, linda demais, gente, lembrando, ó, é de freezer e aqui tem um nível de água que você pode estar colocando, você não vai encher a Eco Tupper de água até aqui, você vai colocar até aqui, tá bom? Tem um nomezinho tapoeira aqui, ó, tá, muito, muito, muito linda, tá? Aí de Eco também, a Vulsa foram duas de, foram só duas? Duas de 310ml, né, dessa daqui, ó, tá, da mesma cor, pedido da vitrine, também da vitrine de Eco Tupper, eu tive venda dessa daqui, ó, que cor linda, gente, tipo um preto, mas um preto, tipo, meio acinzentado, não sei explicar, muito linda também, ela não vai ao freezer, tá, gente, apenas geladeira, flip top, tem uma transparência também, tá, olha só, que linda, tá na vitrine, e da oferta da hora também, eu tive venda de mais um packzinho dessa daqui, que eu até mostrei no vídeo, acho que foi no vídeo passado, que é uma Eco Tupper de 1 litro, é, nesse tomzinho de lilás, tava o packzinho, e essa daqui de 1.5 litros, tá, essa daqui vem com a, com o suportezinho, pra você pegar aqui, igual aquela de 2 litros, tá, então, 1.5 litros e 1 litro, ambas não vão ao freezer, tá, apenas geladeira mesmo, e já está vendido também esse kit aqui, tá bom? Aí eu tive venda também, bem, gente, dessa, desse saleiro aqui, chefe saleiro sem pezinho, tá, vermelhinho, coisa mais linda, muito bonitinho, dentro é assim, deixa eu tirar aqui o saquinho, pra vocês visualizarem como que é dentro, dentro é assim, mais ou menos 300 gramas, eu acho, é, não, 300 gramas não, 300 ml, tá, 300 ml, esse saleirinho aqui, tá, aí eu tive venda de 1, na oferta da hora apareceu esse jeitosinho aqui, de 400 ml, os dois são iguais, aqui tem resto, don, resto, don, resto de onde? Bom apetite, vinha até de incentivo da semana, algumas, algumas semanas atrás aí, tá, ó, ele é assim, ó, que combina super aqui com o nosso modular de arroz, ó, mesma cozinha aqui, ó, tá vendo? Então eu tive venda desses dois jeitosinhos aqui, eu não tenho disponível, aí eu tive venda desses dois aqui, tá, na oferta da hora apareceu também essa Muraninho aqui de 200 ml, aí eu tive venda de duas, essa daqui pretinha, ó, coisa mais linda, 200 ml a Muraninho, linda, 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 tá, de Murano também, tive venda também que apareceu na oferta da hora, essa daqui é a de 2.5 litros, tá, aí as duas também já estão vendidas, olha só que linda, Murano de 2.5 litros, deixa eu abrir aqui pra vocês visualizarem dentro, olha só, muito linda, né gente, linda, 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 aí também já está vendida, tá, não tenho disponível, deixa eu colocar aqui por enquanto, bora lá, continuando, também de Murano que apareceu na oferta da hora, tem essa daqui de 1.3 litros que veio, né, já como PDA pra gente, essa daqui, gente, comparada a essa outra aqui, essa daqui tem um pouquinho mais de, é mais texturizadinha um pouquinho, você sente, sabe, olha só, essa é de 1.3 litros, tampinha nessa corzinha aqui roxinha, tá, na oferta da hora também apareceu essa instantânea mágica aqui, ela é de 1.3 litros aqui, ó, do Flamingo, eu tive venda de uma, aí tem o nomezinho do tapoé aqui na bordinha, aqui é mais alongadinho, e vai encurtando aqui, tá, tudo que for seco e crocante, como eu sempre falo, né, acho que vocês ficam até cansada de, de me ouvir falar a mesma coisa sempre, mas, né, como tem sempre gente nova aqui assistindo também, é sempre bom, né, relembrar, porque se você usa a sua tapoé corretamente, bonitinho, né, ela vai fazer o serviço dela certinho, e pra fechar, ó, apenas um clique, tá vendo essa, esse circulozinho aqui, ó, você aperta, tanto pra abrir, você aperta pra fechar, apenas um cliquezinho, ele fecha perfeitamente, tá bom, bora lá, continuando, na oferta da hora também apareceu esse, é modular, é suporte modular utensílios, tá, apareceu duas unidades, uma tá vendida e a outra tá disponível pra quem se interessar, tá bom, olha só, ele é de 1.8 litro, ele é uma refriline, né, ele é uma refriline, porém, eles fizeram essa partezinha aqui, né, que ela sai, inclusive, deixa eu ver aqui, tá um pouquinho dura, mas ela sai, essa partezinha aqui verde, né, eu gostei, não sei se eu não vender, acho que depois, eu tô pensando em pegar um pra mim, e, eu tenho aquele outro, né, aquele outro que veio, não sei se vocês lembram, que veio no PDA, que o fundo dele é verdezinho também, porém um verdezinho mais clarinho, eu tô pensando em, e ele, gente, o outro, ele, a parte onde você coloca os utensílios, que é uma parte assim, porém preta, né, ela é solta, ela não é grudada, então acaba que é um pouco ruim, às vezes, se você coloca muito o utensílio, ela vai meio que pendendo, eu não sei se é de vocês, acontece isso, então eu acho que essa daqui é muito melhor, porque ela, ela é fixa, deixa eu mostrar dentro aqui pra vocês, então assim, ela é, ela é fixa aqui, ó, você consegue, deixar ela travada, tá, então você coloca os utensílios aqui, eles não vão pender igual a outro, não sei se, se vocês, acontece isso aí na de vocês, que vocês tem aí, tá, então, tem um disponível desse daqui, eu tenho aquele outro também, que veio de lavanderia, é de lavanderia, meu Deus, não, não é de lavanderia, aquele outro que veio, é um preto que veio um dia desse também, né, eu peguei aquele pra mim também, gostei bastante, tá ali com os meus utensílios, então, qualquer coisa, acho que vou ficar com um desse pra mim também, e o outro faço desapego, né, porque, posso ser que seja mais útil pra outra pessoa, porque pra mim não, eu tenho ele faz muito tempo, mas, é, tá muito ruim, não sei se é porque eu coloco muito utensílio, aí fica fazendo isso, mas eu acho que se ele fosse fixo, ficaria melhor, bora lá, continuando, tô falando demais, na oferta da hora apareceu, esse packzinho aqui, ó, de café e açúcar da linha Bistrô, tá, tava, na, na verdade ainda tá na oferta da hora, na minha semana 36 ainda tá, né, eu peguei mais dois kits, eu vendi um, e eu acho que tem um disponível apenas, tá, esses aqui já estão vendidos, o pack café e açúcar da linha Bistrô, 1.7 litros cada um, tá, está 79,90, né, 80 reais, olha só, que lindo, café e açúcar, 1.7 litros cada um, tá, olha só, gente, muito, muito, muito lindinho, né, lindo demais, tampinha rosa e tampinha azul, na oferta da hora também apareceu, eu acho que esse aqui é da oferta da hora, eu acho que sim, não tô me recordando ao certo, mas, vou dizer que é da oferta da hora, esse packzinho aqui de fubá, que é 1.7, e de farinha 2.4 litros da linha Floral, gente, ó, a farinha 1.2, 2.4 litros, tá, farinha 2.4, 2.4 mesmo, né, isso, e a de fubá 1.7 litros, ó, fubá, nossa, faz tanto tempo que eu fiz um bolinho de fubá, não sei vocês, mas eu gosto bastante, de bolinho de fubá, olha só que lindo, da linha Floral, tá, farinha e fubá, linha Floral, esse daqui já tá vendido também, tá, eu não sei se eu mostrei a redondinha da, de tomate, da bistrô, que tá na oferta do vitrine, tá, mas se eu já mostrei, eu tô mostrando de novo, porque agora eu não lembro, redondinha de tomate 500ml, tomate é saudável, pra você colocar o seu molhinho de tomate aqui, ou se você já faz, né, o seu molho de tomate ali, tem gente que faz, né, eu acho que deve ficar bem gostoso, né, eu nunca fiz, eu não sei nem fazer, mas tenho certeza que deve ficar muito bom, você fazendo, sem precisar comprar, né, esses prontos, deve ser bem mais gostoso, na oferta da hora, apareceu esse modular aqui, oval de 500ml, tá, transparente, ó, da tampinha laranja, que já viu em PDA, eu gosto bastante de modular, vocês sabem disso, né, aí eu tive venda, acho que foi isso que foi venda, tava na oferta da hora também, tupper pot, os dois já estão vendidos, o tupper pot é de 700, 780ml, nessa corzinha vermelha, com a tampa branca, gente, olha só, não vai ao micro-ondas, tá, pra você colocar a futinha, um sanduichinho, porque ele não tem a válvula, ele não é a peça de micro-ondas, tá bom, aí eu tive venda dos dois, todo brilhantezinho por dentro, tá, ele é texturizado, texturizado nessa partezinha aqui na lateral, lindo, 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 aí eu tive venda também, pra essa semana, é, de um porta-tudo de 10 litros da vaquinha, gente, olha só que lindo, muito bonitinho o porta-tudo de 10 litros, tá, pra semana que vem acho que tem mais um, olha só que lindo, ele é uma peça super grande, gente, e é uma peça que vai ao freezer, tá, o porta-tudo vai ao freezer, olha só, porque ó, ele é maleável, tá bom, tá vendo, muito lindo, comprar bastante carne aí, eu vou colocar aqui, se bem que acho que não fica legal, você comprar bastante carne, e ficar congelando, né, é tanto que aqui em casa, gente, eu não sei aí, a gente não faz compras de carne, pra durar um mês, tipo, vai no açougue e compra um monte de carne, não, aqui a gente compra por semana, porque as carnes já são congeladas, né, então, e ficar ainda mais tempo no congelador, a gente não acha legal, então, a gente tá com vontade de comer, ah, vamos comer, hoje, é, costela, aí vamos lá, comprar costela, e compra mais uma outra coisinha, pra fazer no outro dia, entendeu, aqui a gente compra carne assim, que a gente acha melhor, tá, bora lá, continuando aqui, gente, tive venda também, de um modular redondo, de arroz, de arroz não, gente, de macarrão, ele é o de 1.1 litro, tá, cabe mais ou menos, cabe dois pacotes de macarrão espaguete, mas vai ficar bem apertado, tá, então, vai, um pacote meio, pra ficar bem legal, aquele macarrão espaguete, tá, ó, ele é assim, gosto bastante, eu tenho um, e esse aqui é da tampinha preta, tá, ó, muito, muito, muito lindo, tá, então tá na nossa vitrine aí, pra pedido, pra quem se interessar, dá tempo de você ainda fazer o seu pedido, aí eu tive venda também, que eu não tinha nem visto ainda, só tinha visto foto real, né, mas eu não tinha visto pessoalmente, que é o nosso Tupper Slim, que tá lá no finalzinho da vitrine também, de dois litros, olha que Tupper Slim lindo, gente, olha isso, gostei demais da cor, eu achei muito, muito lindo, é de dois litros, cabe na porta da sua geladeira, pra você colocar água, pra você colocar suco, tá, até mesmo se você quiser colocar Danone, não quiser deixar o Danone no pacote, no, na embalagem daquela que vem, pode estar colocando aqui também, você pode usar também na sua lavanderia, pra estar colocando amaciante, se você assim preferir, enfim, gente, só não recomendo colocar água sanitária, canjo, dessas coisas, porque é uma coisa mais forte, né, então, possa ser que danifique a tapoe, né, porque é muito forte, então, uma amaciante, é, deixa eu ver, um, acho que um lisoforme também não é tão forte, assim, tá, mas eu acho que mais pra um amaciantezinho, aí fica legal, tá, porque a gente que usa na lavanderia também, eu tenho mesmo um na lavanderia, porém o meu na cor lilásinha, tá bom, continuando aqui, gente, bora lá, tive mais uma venda de um porta-ovos, porta-ovos aqui, ó, gostei muito, 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 a tapoeira deveria ter lançado esse daqui, primeiro do que o outro, que eu achei, eu gostei demais desse daqui, vocês não estão entendendo, tá, pra mim uma peça super útil, tá, o preço que tá um pouco bem salgadinho, né, quase 200 reais, é 182,90, então, acho que eles poderiam ter colocado, é, vai, em 150 reais, que mesmo assim, ia dar um pouquinho caro, mas, pra dar uma diminuída, ou então, eles tivessem colocado, é, as bandejinhas, né, porque não tem, a gente não tem o, o Burger Express, então, eles poderiam ter, as vezes, quando vem o Burger Express, não vem as, as forminhas, a avulsa, pra pessoa que já tem o Burger Express, só aumentar e comprar, as forminhas avulsa, então, acho que eles poderiam ter, colocado as forminhas avulsa, pra venda também, né, porque tem pessoas, que já tem essa peça aqui, que essa peça aqui, pra quem não sabe, é a Refri Box, de 3.5 litros, tá, é uma cor nova, nunca viu essa cor, tá, então assim, é uma cor lindíssima, um tonzinho de rosa lindo, e eles poderiam ter colocado, a bandejinha, a, é disponível, pra pedido, um exemplo, colocaria o kit assim, do jeito que tá, e colocaria, vai, as bandejinhas brancas, né, porque branco vai combinar, com qualquer outra cor ali, de peça que você tiver, a preta, a azul, a vermelha, a outro tom de rosa, enfim, então, colocaria ali, 3 bandejinhas, vai, 49,90, ah, já tava bom, né gente, eu acho que, um monte, monte de pessoas, ia comprar as bandejinhas, eu acho que ia ser, sucesso aí, vender as bandejinhas, a vosa, tá, também, porque eu particularmente, gostei demais, demais mesmo, tá, a tampinha, é transparente, tá bom, e eu não me arrependo, de ter pegado o meu não, viu gente, é uma peça, ótima, até porque, gente, peças quadradas, otimiza espaço, no seu, na sua geladeira, as redondas, elas tomam muito espaço, então, essas daqui, ó, você colocou ali, no cantinho, coloca outras coisas por cima, e já era, não toma espaço, agora, se fosse uma peça, redondona, tipo, vai, deixa eu mostrar essa daqui, uma dessa daqui, aí gente, aí toma muito espaço, mas uma assim, não toma espaço nenhum, é tanto na geladeira, tanto freezer, tanto na, no armário, pra você organizar depois, não toma muito espaço, não, só se o espaço, já for bem pequenininho, né, mas, pecinhas assim, desse modelo, são as melhores, pra colocar na geladeira, tá, bora lá, continuando, na oferta da hora, apareceu um modular de batata, tá, deixa eu só ver aqui, a litragem, é 5 litros, modular de batata, né, isso, de batata, eu peguei os dois, os dois estão disponíveis, pra venda, tá, eu não vendi nenhum até agora, mas mesmo assim, eu quis pegar, olha só, que lindo, é 5 litros, isso, e ele é bem grandão, gente, super grandão, cabe muita batata aqui, tá, olha só, se você não quiser colocar a batata, você pode estar colocando a cebola também, porque o da cebola também tem um, se bem que o da cebola, eu acho que ele é todo aberto, né, mas como esse daqui tem os furinhos também, então entra ali o arzinho, né, necessário, ó, é bem grande, essa partezinha aqui verde, sai todinha, tá, ó, e ele é bem grande, gente, então, quem tiver interesse, eu tenho duas unidades desse daqui disponível, passo pelo mesmo valor que estava na oferta da hora, só não vou lembrar o valor agora, tá, mas eu passo pelo mesmo valor, e tem as batatinhas aqui, ó, o desenhinho, gente, gostei bastante, eu tenho, eu tenho dois, né, porém os meus são bem menores que esse, bem menores, porém são de outra cor, porque é importado, mas esses daqui são grandões, né, se viesse desses daqui de outra cor, que é uma cor que mais eu uso aqui, eu pegaria e trocaria os meus, deixava só pra, é, tipo, alho, e, ah, outra coisa que eu pudesse colocar, mas como aqui em casa eu uso bastante batata, então acaba que eu tenho que colocar um pouquinho nele, e eu coloco o restante na geladeira, bora lá, continuando, gente, deixa eu mostrar aqui essas peças aqui do Hall das Estrelas, que eu peguei, tá, eu peguei esses dois kits aqui do Hall das Estrelas, e os dois kits já estão vendidos, aqui ó, um kit aqui, que são as tigelas clear, deixa eu mostrar pra vocês, que são essas lindezinhas aqui, ó, eu acho lindas as tigelas clear, né, eu já falei pra vocês várias vezes, essa daqui, gente, é de 610 ml, as tampinhas são na cor turmalina, e eu acho muito elas parecidas com vidro, eu não sei nem como que essas peças não são vidro, sério, porque é muito igual a vidro, essas daqui, e eu tô louca, gente, pra, é, eu vi que vai ter um lançamento, né, não sei quando, de peças de vidro com tampa, né, não sei se vocês já viram, é, eu até vi na, na revista da Argentina, já tem já, né, umas peças de vidro, tipo, refratário mesmo, que, aí fecha assim, ó, igual esses que a gente acha aí na lojinha de um real, no mercado, e eu tô doida que vem aqui pro Brasil, pra mim adquirir, ó, essa daqui, é de, 1.3 litros, 1.3 litros, essa daqui, ó, muito linda, e essa daqui é bem grandona, que é de 2 litros, 2 litros, ó, essa daqui cabe até um pudim aqui dentro, tá, gente, ó, cabe até um pudim, uma sobremesa deliciosa, você faz um sorvete aqui, é aquela sobremesa tentação, né, que é chocolate com morango, a pessoa toda na dieta, toda na nutrição, fazendo a dietinha bonitinha, que a Nutri passou, olha o que a pessoa fala, né, de vez que tá falando uma coisa, uma saladinha, né, uma lasanha de berizão, ai, gente, eu não aguento essas coisas, não, sério, eu acho que eu não consigo comer isso, prefiro deixar o arroz integral ali, o franguinho e o ovo, que isso eu acho que eu não consigo, gente, sério, mas enfim, bora lá, os dois kits já foram vendidos, tá, não tem disponíveis mais, eu ainda tenho essa semana pra adquirir, no Raul das Estrelas, a panela que eu não peguei, tem colher de sorvete também, que eu não peguei, quem quiser, não é panela não, gente, é frigideira, então quem quiser a frigideira, tá, eu não sei se eu vou pegar, meu site fecha sexto, então até sexto eu decido se eu vou pegar ou não, tem frigideira no Raul das Estrelas, tá, então quem quiser a frigideira, ela vem com tampa, 450 reais, tá, gente, então quem quiser aí, ó, só me chamar, e eu ainda parcela esse valor lá pelo aplicativo PicPay, você baixa o aplicativo no seu celular, faz o cadastro conforme o passo a passo lá, cadastra o seu cartão de crédito, e você pode parcelar o seu, a frigideira se você quiser, lá pelo aplicativo, tá bom, bora lá, continuando aqui, gente, eu tive venda também, deixa eu só puxar aqui, de mais peças de Freezer Line, tá, foram dois kits completos da Freezer Line, e teve, acho que é dessa daqui, teve, foram três avulsa, né, dá pra, dá pra ver aqui, e dois kits completos, e tem mais aqui, ó, tem aqui as, dois kitzinhos aqui, da, do kit da, da Freezer Line, tá, essa daqui é de 1.1 litro, aí temos aqui, é de 400 e, e 50 ml, rosinha, ó, são seis, né, as outras tá ali, que eu vou mostrar pra vocês, que eu abri, tá, ó, só abri duas mesmo, pra vocês verem, gente, é muito lindo, eu peguei um kit desse pra mim, ó, essa daqui é de 450 ml, rosinha, coisa mais linda, e essa daqui é a baixa de 1 litro, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu acho que sim, né, na prévia da vitrine 11, que já saiu, que eu já postei aqui no canal, que vai vir de lançamento na vitrine 11, uma Freezer Line, a de 2.5 litros, né, baixa, e eu já vou pegar, gente, eu gosto muito desses tamanhozinhos, assim, baixinhos, sabe, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante, eu acho que são os mais que eu uso aqui, ultimamente eu tô usando muitas Freezer Line, e as Tupper Fresh, Tupper Fresh não, Clear Mate, a da tampinha roxa de policarbonato, né, porque são iguais, é a pessoa confunde o nome, mas é aquela da tampinha roxa de policarbonato, que é idêntica a Tupper Fresh, porém, uma é policarbonato e a outra não, tá, então, eu tenho usado, tô usando bastante as Freezer Line, e as Clear Mate, tá, no meu freezer, tenho gostado muito, fica muito bonitinho, eu gosto das baixinhas, assim, eu acho que fica bem organizadinho, então, é, adquira o seu, ainda se você não adquiriu, gente, as peças avulsas, elas estão todas na promoção, essa daqui, é, você pode estar arrumando uma colega, pra dividir com você, acho que sai R$27,45 cada uma, se você arrumar uma pessoa, pra comprar junto com você, caso, você não arrume, tipo, você comprar uma, paga R$54, acho que é R$54,90, e vem a outra gratuita, tá, bora lá, continuando aqui da mesa, falta só isso daqui, deixa eu mostrar logo, eu tive venda, de uma, da lista de acessórios, de uma tampa, tá, a tampa de 1575ml, da instantânea, veio na cor branca, olha só, a cliente pediu, uma tampa de 1575ml, da instantânea, aí ó, veio bonitinha, na cor branca, tá vendo, e, desse lado, foi, já foi, deixa eu só, passar isso daqui pra cá, bora lá, continuando aqui, gente, aqui já foi, ó, aqui eu tive venda também, de uma panela, porém, eu não vou abrir, tá, gente, ó, fica bem embaladinha, aí, deixa assim mesmo, uma panelinha aqui, pra semana que vem, eu vou pegar também mais, né, que eu não sei quando que vai vir novamente, e bora lá, gente, de pedido, pedido foi esse, aí apareceu uma caixa surpresa, tá, é, na nossa oferta da hora, como eu já havia falado no comecinho do vídeo, e tem uma disponível na semana 36, então, quem tiver interesse, a caixa surpresa, a gente nunca sabe o que vem, gente, a única coisa que a gente sabe que vem, que mostra lá, é uma Eco Tupper, tá, aí, a cliente, teve uma cliente minha que pediu, é, a caixa surpresa, e em relação a Eco Tupper, gente, lá fala cores diversas, então, a Eco pode vir em qualquer cor, a cor que tá mostrando lá, ou qualquer outra cor, tá, aí, a minha, da cliente de 2 litros, veio essa daqui, linda, né, que turma, linda, é uma cor muito linda, a Eco Tupper veio essa cor aqui, ó, Eco Tupper de 2 litros, ela não vai ao freezer, aí, veio essa daqui, eu gostei muito dessa caixa surpresa, veio a, um Tupper Slim de 2 litros, ó, veio muitas peças grandes, um Tupper Slim de 2 litros, transparente com a tampinha vermelha, veio na caixa surpresa dela, essa Toque Mágico aqui, de 1.3 litros, ó, linda, 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 esse tom de azul com esse amarelo, fica muito show, muito linda mesmo, veio uma criativa de 1.4 litros, gente, eu me lembro como se fosse hoje, é, quando eu comecei a vender Tapué, essa linha da criativa aqui, dessa cor, tava na vitrine, eu tenho uma, uma, a mini, a de 600 ml, olha só, roxa, tá, ela é texturizada por dentro, e a tampinha, gente, ela é transparente, ó, dá pra você ver aqui, ó, o saquinho que tá aqui dentro, tá, então, uma criativa de 1.4 litros, veio, essa instantânea aqui, enorme, de 4.2 litros aqui, ó, bem grandona, instantânea de 4.2 litros, veio, esse modular aqui, que eu esqueci o nome, ele já veio até na vitrine uma vez, faz bastante tempo que ele veio, que é o modular, cadê o nome, o comecinho do nome, aqui tá um, aqui, ó, é o modular retangular baixo, de 700, 700 ml, ó, ele é assim pra você organizar, tem até o número aqui, 700 ml, ele é assim, e a tampinha dele, dá uma mexidinha, tá, então, ele não é uma coisa de vedação, tá, gente, ó, ele deu uma mexidinha assim, ó, olha só que legal, já veio na vitrine, veio esse tamanho, veio, acho que três tamanhos diferentes, pra você organizar, na sua, na sua gaveta, enfim, ó, muito lindo, e também veio, essa basic line aqui, de 1 litro, com divisórias, nesse tomzinho aqui, um, quase tom da minha unha, gente, ó, tá vendo, é um vermelho, com fundo laranja, sabe, a tampinha não é branca, é um tomzinho de bege, tá, e é assim, ó, tá vendo, com divisórias, mas não vai ao micro-ondas, tá bom, muito, muito, muito linda, gostei bastante, da caixa surpresa, da minha cliente, achei muito top, muito top mesmo, tá, todas as peças aqui, é dela, tá, então, eu não tenho, ah, eu quero o tupper slim, eu quero essa peça, não tenho pra venda, porque, a caixa da, a cliente comprou a caixa surpresa, então, todas as peças aqui, que veio, né, são dela, não tem como vender, né, porque não tá disponível pra venda, tá bom, então, de pedido foi isso, tá, gente, eu vou mostrar pra vocês agora, o nosso incentivo da semana, eu não, eu acho que, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa, plus, mas eu não, esse negócio de plus, gente, eu não sei, só sei que eu vou colocando o código lá, e quando chego, eu mostro pra vocês, tá, mas eu vou mostrar agora pra vocês, ó, com o pedido mínimo em todas as semanas, aqui de 400ml, tampinha preta, base transparente, tá, Laura tá olhando pra mim, e temos aqui também, a Actualité, gente, a Actualité de 2 litros, ó, muito top, linha micro-ondas, tá, pretinha, coisa mais linda, gostei demais, demais, ó, linha micro-ondas, e ela é uma peça de micro-ondas, então, você pode tá levando, fazendo um bolinho, fazendo uma lasainha, quando for levar o micro-ondas, a gente, ou leva sem tampa, ou leva com a tampa transversal, tá, porque como ela não tem válvula, então, você não pode colocar ela totalmente fechada, tá bom? Então, foi a caçulinha, essa Actualiteira aqui, aí também veio a colher, e a colher gafo, olha só, na cor preta, que coisa mais linda, e elas se encaixam aqui, ó, uma na outra, ó, tá vendo? se encaixam, e pra tirar, gente, só dá um girinho aqui, ó, e pronto, tirou, tá? Aí, essa daqui é a colher gafo, e essa daqui é a colher normal, gosto bastante, porque elas são bem alongadas, pra mexer um arrozinho ali, uma carninha, né, às vezes, quando eu tô fazendo, gosto bastante aqui, tá? Então, foi esse daqui, aí veio também o porta-bolo, o porta-pão, olha só que lindo, transparente, né, com uma base aqui, preta, super pra combinar aqui, ó, essa parte aqui, dá pra você colocar, tipo, um bolo, que tem caldo, né, alguma coisa que tem caldo, ó, porque ele é bem mais elevadinho, e aqui, um pão de forma também, você pode estar colocando, porque cabe perfeitamente aqui, o pacote todinho, do pão de forma, tá? Olha só que top, gente, e aqui a tampinha dela, tem esses detalhezinhos assim, ó, tá vendo? Um visorzinho, tá? Ó, coisa mais linda, todas essas peças estão disponíveis, tá? Aí também, gente, veio, deixa eu colocar aqui, aí também veio, gente, essa mantegueira, porque eu achei a coisa mais fofinha, deixa eu tirar aqui o saquinho pra vocês verem, a coisa mais fofinha é essa mantegueira, gente, olha só que coisa linda, 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 nossa, eu amei demais, ó, o mesmo formatinho aqui do porta, gente, é muito fofinha, eu achei muito fofo, sério, 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 se eu já não tivesse uma, eu ia ficar com essa aqui pra mim, porque eu achei a coisa mais fofinha, foi essa mantegueirinha aqui, transparentezinha aqui, parece, tá o mãe, tá o filho, olha, tá o mãe, tá o filho, o filho, Laura, Laura, tá olhando com a cara, muito lindo, gente, eu amei mesmo, esse, esse, esse incentivo aqui, achei muito lindo, tá, então, esse daqui foi o incentivo da, da terceira semana da vitrine 9, né, que é a semana 35, olha só, gente, gostei, gostei demais, 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 demais mesmo, tá, ah, essa mantegueirinha ganhou meu coração, sério, vocês não estão entendendo não como ela é fofa, muito lindinha, tá, então é isso, gente, pedido da semana 35 foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, se gostou, não esqueça de antes de ir embora, deixar o seu like, tá, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se inscreva se você não for inscrito, compartilha, gente, o canal pra que outras pessoas possam vir assistir aqui os vídeos, né, fazer parte aqui da nossa família Tapoe, e Tapoe, e outros, né, porque eu não posto vídeos só de Tapoe, mas, enfim, tá bom, me acompanha lá no Instagram também, se vocês quiserem ver tudo o que tá acontecendo por lá, tão perdendo muitas novidades, se vocês não for lá, tá, foi, quer aparecer? Laura quer aparecer de novo, gente, Isaac essa hora tá na escola, fala, cuida daqui o microfone, fala, diga oi gente, fala menina, fala filha, tá com vergonha, gente, tá com vergonha, mas é isso, gente, um beijão pra vocês, tchau, e até o próximo vídeo, tchau. Obrigado.